bora quanto será que eu vou cortar meu recorde? será que eu corto mais do que 5? se eu cortar mais do que 5, quero 10 likes descarregar aqui, descarregar no automático mesmo que eu já vou passando um pano pra ver quem que eu já vou subir aqui nossa, essa daqui tá fazendo uma boa, olha os cara levantando aqui, eu já vou buscar ele no chão ele já tá pior, ele tá levantando já por baixo ali, o bicho é pior toma toma cortei, já vou tentar parar parei, boa nossa só descarregar agora 200 metros de linha, tá foda agora já vou tentar toma 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 filha, aqui na mão tá pai, aqui na corte vai buscar no chão, mas aqui também já vai, toma toma nossa cortei logo 4, vai filha vou botar mais um, dá 50 likes humm, descarreguei mano, se eu não tivesse descarregado eu tinha um lavado a alma nele tá mas aqui Obrigado.